E aí, meu bom, de boa, esse vídeo é a continuação da parte 1, então se você não viu a parte 1, passa lá pra ver, o link tá na descrição, falou? E vocês tem que dar muito like, cês tão esquecendo, meu, 100 mil like, bora! Olha o tamanho dessa animação, ajuda aí, vamos nessa! É, tá ligado que hoje o professor vai passar uma porrada de conteúdo. Ah, aí tá você, seu danadinho. Você vai decidir isso agora, quem vai procurar um postor com você? O quê? Já começaram o dia assim? Eu, hein? Vixe, emergência tocando aqui, já volto! Será que querem me pegar ou me encrencar? Como assim, André? Peraí, já vai! Ei, André, chega aqui. Cara, como que a gente vai achar o culpado? Não basta vir pra escola todo santo dia e aturar vocês, ainda tem que ter os materiais roubados por causa desse estrocho. Ah, a gente tá ferrado. Pior de tudo é que eu posso ser expulso só por estar falando com você aqui fora. O melhor é começar a procurar, então. Vamos ver em qualquer lugar da escola. Que tal se a gente olhar na sala de arquivos e ver se não tem nada escondido por lá? Boa ideia! Vai que tem alguma coisa escondida por lá que deixaram como prova. Aí dá pra gente pegar o impostor. É, enquanto isso eu vou ver lá no salão. Bora! Quanto menos tempo passar, melhor. Deixa eu ver o que tem aqui. Vai que o impostor é burro, né? Ih, peraí aqui. Mandaram mensagem? Vai indo que eu te alcanço depois. Não para de mandar mensagem. Hum? Mano do céu, o que foi isso? A Sabrina vai ter que esperar. Jesus Maria José me proteja. Ah, ninguém merece essa parada. O que você tá fazendo aqui? Tem outros lugares pra ver. Eu também tô me perguntando. Você tá aqui procurando alguma pista, Luana? E eu vim tomar água. Nada de suspeito. Além do mais, eu vou procurar com o André agora. Ei, o que você pensa que tá fazendo? Eu vou procurar com ele. Já te falei. Dança. Ó, ali tá ele. Vai procurar em outro canto. Não é, André, que eu iria com você? Você não vai com ele, não. Melou pra você. Ah, entendeu? Ha, ha. Que engraçado. Eu vou com ele. Sua enxerida. Ah! O que tá acontecendo? Meu Deus, o que é isso? Ah, onde ele foi parar? Rápido. Pensa, pensa. Mais um desapareceu. Não, não reporta agora. Me escuta. Se a gente reportar, vão mandar a gente ir pra fora. Porque vai ser muito suspeito eu e você aqui fora agora. Certo. É, não fala nada. Se perguntar, fala que a gente for no banheiro. Volta pra sala. Vai, vai, vai. Ué, quem foi que tá com esse negócio no banheiro? Só pode ser a trollagem das barbas. Mano, esqueci da Sabrina. Vixe, ué, por que tá trancado? Cara, eu não acredito que você me trancou aqui dentro. Eu vou te matar quando eu sair daqui. Galera, olha pra mim o que eu acabei de ver. O que o André tá fazendo naquela porta. É, que isso? Ele é meu irmão e não um impostor. Ou será que é? É, eu... Eu vou pegar ele agora. Espera, espera. Então vamos fazer ele chegar aqui todo desesperado. Só pra ver a reação dele. Boa ideia. Ele tá vindo. Se prepara, gente. Galera, escuta só. A Sabrina tá presa na porta, no fim do corredor. Na sala de arquivos. Como assim, mano? Por que alguém faria isso? Hum... Sus... Sus... O que você foi fazer, André? Você sumiu do nada? Ou foi tentar eliminar mais alguém? Hum... Sus... Calma, galera. Não fui eu. Eu acabei de sair do banheiro. Tinha alguém lá que mijou na latinha? É, quer dizer, tacou uma latinha lá. Como assim sumir, meu? Olha só. Mas eu vi você perto daquela porta hoje de manhã, conversando com a Sabrina. O que você tem pra nos dizer, hã? Ah, não. Pera aí, pô. Eu ouvi ela gritando e batendo na porta. Deve ser a Sabrina. Vamos ajudar ela. Claro que não, velho. Tá na cara que você tá tentando botar a gente pra fora. Tenho até prova no celular. Hehehe. Ô, Pedro, você é meu irmão, né? Me ajuda. Luana, Luana. Eu vou procurar com você se você não votar. Ah, todo mundo já votou. Então eu quero que essa escola exploda. Vão descatar vocês. Não vai, não. Você vai direto pra diretoria. Ah, o Mirgy. Trabalhador aqui, pô. Uhul! Que bom, parece que tudo vai se resolver agora. Fico bem mais tranquilo pra poder estudar. Eu não tô acreditando que o André fez isso. Meu próprio irmão. Como ele sabe que acabou? Dá pra alguém me tirar daqui? Hum, deixa eu ver aqui. Minha senha. Eita, senha boa. Hehehe. A barra tá limpa. Então é isso. Entenderam, gente? Façam essas coisas e me entreguem hoje. Até o final da aula. Sem soros, seus mulos. Sem mais um chão. Não vou conseguir aguentar, não. Sai da frente. Licença. Ei, olha onde você anda, Bruno. Vai, Brunão. Passa o primeiro. Passa o segundo. Mandou um que se ferre para o terceiro. E o Bruno aprof vazou. O que deu na cabeça dele? Ué, mas ele tem que terminar a lição. Deve ser algo muito importante, então. É, pior que ele sai da sala toda hora, mano. Que alívio, véi. Caraca, nem deu tempo de dar uma borrada. Mas o que é isso? Pega nada, pai. Hehehe. Ei, pera. Ferraram com o meu armário? Mas que droga é essa? Eita geringonça, hein? Nossa, foi pesada, hein, galera. Tô horrorizada. Urra, você fez tudo isso? Eu só sei que eu não sei de nada. Fala aí, Bruno, senão a turma vai estar ferrada. Isso não existe, pessoal. Eu tenho senha tudo certinho no meu armário. Hum, mas você tinha senha no armário? Qual senha você colocou? Uma que lembrava... Ué... Hum, 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 hum. Eita, vou mudar agora. Tá, mas tipo, Bruno, esse não é seu armário? Mó estranho, cheio de lata, né, impostor? Veja só, quem nesse santo mundo colocaria uma senha dessa na tranca? Mas peraí, gente, cadê a Sabrina? Eu tô falando que não foi eu. Eu acabei de sair. Calma, Bruninho. Você só vai ter que ir pra diretoria e falar que tava pegando os materiais. Impostor! Vamos ver o que ele tem a dizer sobre toda essa ingenuosidade. Gente, me escutem. Eu não fiz isso. Eu tinha saído pro banheiro, seus doidos. Não sou pichador, não faço essas palhaçadas. E eu até sei quem é o impostor. Por que vocês estão fazendo todo esse alvoroço no corredor? Vixe. Faxineira batida, repito. Faxineira batida. Eu não sou o impostor. Não! Me solta! Link, eu roubo tudo expulso. Me diga onde você vai. Eu vou varrendo, 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 vou varrendo. Ah, tô cansado de limpar tudo isso. Deu uma canseira. Deixa eu devolver as vassouras pra tia. E quem quer ir, não? Não. Nem, valeu. Ai, vai lá. Eu tô morta. Eu vim aqui pra estudar e ficar no celular. Não pra ficar limpando sujeira dos outros. O processinho vai comer solto em cima dessa faxineira. Vocês são tudo uns folgados. Oh, faltou o balde. Aff. Ué? Por que ele entrou naquela sala? Ei, tudo certo aí, Lucas? Pensei que você tinha ido levar as vassouras. Ah, e aí, tudo certo, mas por que você veio aqui? Nada, fui na biblioteca antes. É verdade, ali é a biblioteca. Como eu não lembrava disso? Nossa, faz três anos que não vou. De boas, então. E esse armário aí? Deve ser tudo arrumado e tal. Por que você quer ver? Não tem nada de especial. Ei, ou! Lani Mel, vem aqui! O Lucas vai mostrar o armário dele pra gente. Ah, podem olhar. Não tenho nada a esconder. O que dá pra esconder de tanta coisa no armário? Nossa, não tem nada que perca de tempo. É... Hum, é mesmo, velho? Eu disse que eu tô totalmente limpo. Eu não sei por que essa enrolação em cima do meu armário. Alguns momentos depois. E aí, alunos, por acaso essa blusa de vocês? Encontrei jogada dentro do lixo da cantina. E aí, Pedro? Essa não é a blusa do seu irmão? Pior que sim. Por que a blusa dele tava no lixo? Deixa eu ver. Essa blusa tá bem grandona. Tá diferente mesmo. Pera, e não foi o Bruno que mandou o vídeo do André pra gente? Sim, porque... Deixa eu pegar ele aqui. Tá no zap zap. Nessa hora em que ele foi pego. No vídeo não parece ser o André. Olha, a blusa tá diferente. Não tem esses detalhes na cabeça. Pior que a gente nem reparou. Mas eu e a Mel falamos com ele antes disso acontecer. E do nada ele desapareceu. Lembra, Mel? Então vocês estavam com ele aqui fora. Não é o que você pensa. A gente iria atrás do impostor procurar pistas. Foi quando ele sumiu do nada. Caraca, mas se não é ele, quem tá por trás de todo esse rolo? E aí Lucas, por acaso você sabe de quem é esse casaco aqui? Poço e piranga. Pega ele! Para! É o fim da linha pra você! Todo esse plano meticuloso pensado por meses deu certo. Finalmente a escola vai voltar pros trilhos. Que papo é esse? Você foi capturado. Acabou, Lucas. Sem saída. Toda parte de expulsão foi frialmente calculada. Vocês estão ferrados. Ora, ora, ora. Se não é a turma encrenqueira. Vocês não fazem ideia de quanto tempo eu esperei. Por esse único momento em minha vida. E vocês estão aqui. Todos juntinhos. Vocês acham que é fácil ser professora e ter vocês aqui atrapalhando minhas aulas? Vocês foram pegos. E com essa câmera na mão, eu vou upar tudo no YouTube e vocês serão expulsos. Ah, não pode ser. É isso. Acabou, né professora? Ah, meu Deus. E olha aqui. Quem estava planejando tudo isso? Era o próprio. Você, Lucas e os outros. Como assim? Você mentiu pra mim? Esse era nosso plano. O quê? Você e seu grupinho só me atrapalham. Agora é hora de dizer X. Grava no horizontal que fica melhor. Ó. Professora, você só esqueceu de uma coisa. Aqui a gente não vira fantasma. O quê? O que que tá acontecendo? Engole essa, sua doida. Maluca. É, só tivemos que pular a muro da escola ali atrás. E é isso. Muito obrigado por assistir. Falou! Oi. Tem alguém aí? Poxa.